E.S.I. Eletrônica, Informática e Tecnologia Fala galera, conectada no canal da E.S.I. J.M. J.G. Som e Imagem Especializada em Eletrônica, Tecnologia e Informática Bom galera, no programa de hoje vamos dar uma dica rápida, bem rápida Sobre placa de vídeo da NVIDIA no Linux Para quem instalou o driver oficial da NVIDIA Vai abrir aqui o NVIDIA Control Settings Para gerenciar aqui os controles de resolução E está tendo problema nessa parte aqui do OpenGL Na hora que você tem essas opções aqui Do miscelânea, da performance, tirar o V-Blank Que é o sincronismo vertical Permitir flipping Até nesse slide aqui que controla as imagens dos parâmetros Performance, mais qualidade Enfim, tem algum impacto para alguns jogos Que usam OpenGL, obviamente Bom, é o seguinte As pessoas às vezes tem essas opções selecionadas E tentam tirá-las, como é o caso meu aqui Ou ajustar esse slide aqui E na hora de você tentar salvar essa opção Ou você reiniciar a máquina Ou principalmente você iniciar uma sessão nova O que acontece? Você volta de novo aqui nessas opções Da próxima vez E elas vão estar do mesmo jeito que estava original Aí você fala, caramba, eu mudei isso aqui Tem que ficar toda hora mudando A cada vez que você inicia esse negócio Porque ele não salva Ele não está gravando essas opções Então A gente publicou um vídeo aí Anteriormente no nosso canal No YouTube Explicando como configurar Como ajustar melhor os FPS Para os jogos E justamente essa parte aqui É o que pesa É o que tem impacto aí Se você não conseguir salvar essas opções Você tem que ficar toda hora aqui Colocando essas opções para baixo Colocar mais performance Então Tem que ter algum jeito De salvar isso aqui E deixar fixo Para você não ter que ficar toda hora mudando Toda vez que você iniciar uma nova sessão Você tem que ficar mudando Então eu vou dar uma solução para vocês É uma solução paliativa Não é uma solução definitiva Depois se alguém tiver aí Algum jeito de corrigir isso De outra forma Fique à vontade Em postar os comentários aí Abaixo do vídeo Bom Por que que não está salvando? Porque essa tela que a gente está abrindo aqui Ela está abrindo no modo usuário normal Ou seja Eu estou abrindo com o meu usuário aqui no Linux Não vai salvar Não sei por que Deveria salvar Mas não está salvando Então nós vamos fechar essa tela aqui E vamos abrir o terminal Então eu vou digitar aqui Sudo Eu estou usando o Linux Mint Pessoal Derivado do Ubuntu Se estiver usando outro Linux Execute como root Como usuário administrador O mesmo comando Alguns usam su Em vez de sudo Dependendo da sua distribuição Como eu estou usando o Mint Derivado do Ubuntu Comando é esse aí Sudo NVIDIA If Settings Tá? Tá aí ó Vou fornecer minha senha de administrador Tá pessoal? Eu já tinha feito isso aí antes Então Ele não pediu Mas Você vai abrir essa tela aí como root Eu vou fechar aqui ó Tá vendo? Ele abriu o mesmo painel A princípio o NVIDIA Settings Só que agora Como Super User Tá? Agora eu vou de novo Na mesma tela aqui Do OpenGL Settings Tá? E agora sim ó Eu altero Do jeito que eu quero Aqui essa Esse slide Né? Habilito ou desabilito Aqui a Essas opções Tá? A gosto do freguês Tá? Fica à vontade aí Pra você fazer De acordo com o que você quiser E depois De acertar Essas configurações Aí você vem aqui No NVIDIA Settings Configuration Tá? E manda salvar Aperta esse botãozinho aqui Aí você seleciona O seu home E salva esse Esse arquivo que tá aí Tá? Feito isso Pode dar um sair E beleza Tá? Agora você pode Reiniciar a sua máquina Ou fechar a sessão Iniciar uma sessão nova Tá? E da próxima vez Que você fizer isso aí Você volta A abrir Novamente O seu NVIDIA Settings Tá? E aí você confere De novo O OpenJIL Aí ele já vai estar Com as configurações Que você quis Salvadinhas Tá? E aí se você não gostar Repete o procedimento Entra de novo aqui Digita lá O sudo NVIDIA Settings Abre de novo Um outro painel Com privilégios De usuário E ajusta novamente O que você quer Aqui E ele fica fixo Da próxima vez Tá? Esse é o jeito Que a gente encontrou aí Inclusive fazendo pesquisas De outros forms Que o pessoal Arrumou aí Pra poder resolver O problema Eu sei que não é A solução ideal O ideal seria Que ele estivesse Salvando isso aqui Mesmo Com o privilégio Normal Talvez seja Algum ajuste aí De CHMOD Em algum arquivo Alguma coisa Nesse sentido Quem descobrir Depois faz favor De postar nos comentários Pra ajudar Beleza? Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí Complementando o vídeo Que nós fizemos anteriormente E nos vemos Nas nossas próximas produções Grande abraço aí Tchau 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 Tchau